Ah, fala que vocês não estavam com saudade do café da manhã Fala Aqui do Rena Hotel de Istambul, claro que estava Olha o Armed ali Morning Armed Yeah Voltou todo mundo, olha isso E eu estava morrendo de saudade das frutas do café da manhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Você está na rua? O que é isso? Opa! 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 Emisião! Sim, desculpa! Sim! Obrigado! Gostei, desculpa! Olha que delícia para comer, pãozinho que ela faz na hora, não basta a mala tem que ter a bola de basquete também. Por essa cotoveleira aqui acho que não é. Istambul, meu amor, eu voltei. Você é o? Eu sou o Meli, eu tenho 18 anos. 18 anos. Eu sou o Turca, feliz aniversário, feliz ano novo. Você e Corinthians? Salve os Corinthians. Isso mesmo. E você tem amigos brasileiros? Sim, sim. Tenho cuidado. Parabéns. E o jogador daqui, como chama? Alex de Souza. Alex de Souza. Alex de Souza grande. Grande. Muito bem. Muito bom. Turquish mother, turquish mom. Yeah, yeah, yeah. Turquish guy. Turquish guy. Boa. 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 Boa.